O ator André Gonçalves aproveita a oportunidade para ter um tempo de qualidade com seu filho Pedro Arthur, que é filho juntamente com a atriz Miriam Rios. André tem também mais duas filhas, que é Manuela, que é filha da atriz Teresa Sabret, e a Valentina, que é filha da Cíntia Bellini. Nesse vídeo, nós vamos falar um pouco dessa importância da figura paterna na vida dos filhos. Miriam Rios, que é a mãe de Pedro Arthur, tem também um outro filho. Pedro Arthur é o seu filho caçula. Olá, Waldson Braga. É uma alegria estar aqui participando dessa entrevista com você. Para quem não conhece, eu sou Miriam Rios, sou atriz, há 43 anos. No começo da minha carreira, eu tive a oportunidade de fazer alguns trabalhos com o ator André Gonçalves. Tivemos a oportunidade de executar trabalhos que marcaram, com certeza, não só minha carreira artística, mas também com uma carreira artística do próprio André Gonçalves. Com o espetáculo Dois Perdidos da Noite Suja, onde tivemos a oportunidade de apresentar algumas capitais brasileiras. Acompanhei essa apresentação e com uma apresentação histórica que ocorreu na cidade do Pará e Marabá, que foram quatro sessões em um único dia. O ator André Gonçalves atualmente é casado com Daniele Vines, atriz que já tem renome e reconhecida nacionalmente e internacionalmente. André Gonçalves aproveita o tempo dedicado ao seu filho nesse momento, Pedro Arthur. Fala, Valdo Sombraga. Tranquilidade, cara. Aqui quem está falando é o Pedro Rios. Primeiramente, cara, eu queria agradecer a você por estar fazendo esse vídeo aqui, por estar podendo estar em contato com você, estar em contato com as pessoas que estão vendo esse vídeo. Muito obrigado, galera. Estou muito feliz com essa oportunidade e que eu possa mostrar mais um pouco para vocês do meu trabalho. E espero que dê tudo certo. Valeu, galera. Agora, nessa reflexão, vamos ouvir um pouco sobre a importância da vida de um pai presente na vida de um filho. A importância da figura paterna no desenvolvimento de qualquer ser humano. Então, que esse bate-papo produza bons frutos no seu coração, no seu pensamento. Olá, pessoal. Aqui quem fala é Valdo Sombraga. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do YouTube. Eu estou muito contente por essa oportunidade de estar falando sobre esse conteúdo. Sobre a importância da figura paterna na vida de um ser humano. Lembrando que, quando eu usei o André Gonçalves, nessa proposta de chamar a sua atenção, o André é uma pessoa que tem total admiração pelo artista que ele é, pelas experiências que a gente já viveu juntos e pela pessoa que você conhece por trás das câmeras. Diante disso, todo homem tem um sonho, né? De ter seus filhos, de ter a sua família. O André já teve a oportunidade de ser casado três vezes. Não, mais de três. Já teve várias mulheres. É um homem muito conhecido aí pelo fato de ter seu currículo vasto. Mas, diante disso, não é bem esse assunto que eu quero abordar. Recentemente, o André recebeu o seu filho, o Pedro Arthur, que é filho dele, com a Miriam Rios. Eles se encontraram, né? Ficaram um ano sem se ver praticamente devido à pandemia. O André atualmente é casado com o Daniela Ivines, que é atriz. E a Miriam tem toda a sua vida também profissional, que agora estreou o espetáculo Rainha Esté. Depois de 20 anos, que ela não subia aos palcos como atriz. A Miriam é uma mulher muito espiritualizada, que ama cuidar dos seus filhos. Ela tem dois filhos. E o André, casado com o Daniela Ivines, que a Daniela também tem dois filhos, né? Então, o André tem três. E ele sempre procura estar com seus filhos, de marcar momentos de estar com eles. E hoje eu quero chamar a sua atenção para falar sobre isso, sobre a importância de ter um pai presente. Porque tem muitas pessoas que nessa área, quando se trata de paternidade, sofrem muito, né? Que conseguem no seu coração trazer vestígios de algo que dói. No meu caso, eu sempre falo que na minha trajetória foi difícil por ter um pai com vícios, né? Meu pai era alcoólatra. Mas o que me chama a atenção é que as pessoas que eu me encontro geralmente são alguém que tem, na sua trajetória, alguma dor na sua infância. E é muito natural as pessoas falarem dessa ausência, né? Da ausência de um pai presente. Eu já tive tantas histórias que eu escutei. Talvez você que está aí me ouvindo já perdeu o seu pai, ele não está mais aqui. Talvez você gostaria de dizer algo para ele que não consegue mais dizer porque ele partiu. Talvez você tenha um pai, mas ele não é tão presente na sua vida. Talvez você também tenha um pai que está envolvido com vícios e por causa disso você não consegue entender algumas atitudes dele e algumas palavras que você escutou do seu pai te feriu, te machucou, fez você ficar desanimado e triste. Mas dentro de todo ser humano é necessário criar um referencial. É necessário brotar dentro do coração referências. E todo ser humano necessita de uma referência masculina, uma referência que represente a paternidade. E quando eu falo de paternidade, eu falo também do nosso Abba Pai. Do nosso Pai que é o próprio Deus, que sabe que sonda e cura as nossas feridas porque conhece o nosso coração. Então, diante disso, esse vídeo é para trazer para você uma reflexão, você que sofre pela ausência da figura paterna, que sente saudade de um abraço ou de simplesmente abrir a boca e dizer Papai. Eu não sei se você tem dificuldade de expressar seus sentimentos, de dizer o quanto você ama, o quanto você gosta da pessoa que está aí perto de você ou não. Talvez você tenha uma mágoa profunda e você não consiga falar muito sobre esse assunto porque ainda dói dentro de você. Todo processo é doloroso. Tudo na vida existe sacrifício. Não há nada que vem por acaso. As coisas têm que ter seu alto valor. Ou melhor, um alto preço. Diante das mazelas, daquilo que ocorreu, que nos trouxe dor, a gente tem que tomar uma decisão. Ou a gente vai viver eternamente em torno daquilo que nos trouxe dor, pensando somente naquilo, ou a gente vai ressignificar os nossos sonhos, o nosso momento, aquilo que está no nosso coração, e viver algo diferente. Como isso pode ocorrer? Através de uma decisão. Tudo depende para onde eu olho, para onde os meus olhos ficam fixos. O interessante é você nunca desistir das pessoas. Eu tive que liberar perdão na vida do meu pai, eu tive que aceitar aquilo que eu presenciei na minha infância, eu tive que restaurar as minhas emoções, porque eu confesso a vocês que a gente sente saudade daquilo que é bom. A gente sente saudade de ser colocado no colo, de se sentir num braço, um aconchego, e de ter um amor verdadeiro. E falando de amor, o mundo está tão escasso, a gente encontra poucas pessoas dispostas a perguntar de fato como a gente está e como a gente está se sentindo. Esse vídeo não é para que você chore, para que você fique desanimado, triste. Esse vídeo é para que você brote no seu coração uma esperança, que você não desista da oportunidade de se deleitar nos braços do pai perfeito, daquele pai que restaura as nossas emoções, que cura as nossas feridas e que nos leva a repousar, a descansar. O pai que eu quero apresentar nesse vídeo é exatamente aquele que criou o céu e a terra e que conhece muito bem as minhas dificuldades e a sua de quem você está me ouvindo também. Eu não sei qual ponto da sua vida você precisa tomar decisões. Quando eu falo liberar perdão, eu não estou falando de que você volte a ter uma vida normal como você tinha e nem que você volte a falar com aquele que talvez possa ser algo que te machuca muito, mas liberar a pessoa para que ela não se torne um fardo em você. Eu te pergunto, quantas vezes, quando você vai tomar uma decisão, você lembra dessa pessoa e, por muitas vezes, desiste de algumas coisas que batem na sua porta por não se sentir capaz, por não se sentir digno ou digna? Diante disso, nosso pai perfeito, que é Deus, ele nos dá a possibilidade de enxergar de fato o que nós somos. Ele nos faz enxergar de fato o que temos diante de nós como presença, como vida, como expectativa de amanhã. O nosso Deus, ele sonda e conhece todas as nossas dores. Ele estava lá presente quando tudo aconteceu. Ele estava assistindo quando a gente sofreu e talvez você perdeu o pai que você tanto amava e hoje você vive em torno desse sofrimento e desse luto eterno. Chegou a hora de você dar um basta, de você mudar a sua visão, de você despertar para a vida e, verdadeiramente, você se sentir de fato quem você é e quem você foi chamado para ser. Deus te chamou para ser um bom filho, uma boa filha e, diante disso, ele é o único que pode nos dar a resposta para aquilo que a gente não consegue entender. Eu não sei quais são suas dúvidas, mas eu estou aqui para falar, abrir o coração, para trazer uma mensagem de esperança e te dizer que você pode ficar livre para comentar aqui embaixo desse vídeo e, se precisar de ajuda, é só dizer e vamos dar um jeito da gente se encontrar. Até mesmo conversar. As minhas redes sociais sempre estiveram disponíveis para o acolhimento. Então, você pode encontrar o Instagram do Aldo São Braga, que é muito fácil, é só digitar do jeito que está aqui escrito no meu canal do YouTube que a gente vai bater um papo. Cada história é individual. Ninguém viveu uma história parecida, pode até ser parecida, mas jamais será igual. A sua dor, não estou dizendo que é insignificante, mas talvez ela possa estar ocupando um espaço na sua totalidade. Ela pode estar ocupando um espaço que está exatamente paralisando os seus sonhos, o seu futuro e as suas decisões. É hora de você se fortalecer. E, diante de uma jornada, talvez faltarem amigos para estender um braço e um ombro amigo. Talvez, durante a sua jornada, faltou pessoas que entendessem, de fato, a sua dor e compreendessem o que você sente. Talvez tudo que você precisa é conversar com alguém. Então, conhecendo muito bem a história de André Gonçalves e conhecendo muito bem o coração que ele tem e sabendo da fé que Miriam Rios possui dentro do coração, a gente não tem dúvida que nada é mais importante do que a presença. A presença é algo fundamental. Então, eu quero dar os parabéns ao André Gonçalves por estar, nesse momento, dedicando tempo ao seu filho. Eu quero dar os parabéns para Miriam Rios, que tem sido uma mãe amorosa, carinhosa, dedicada e que, sempre na oportunidade, está com o filho perto, mostrando o caminho certo e mostrando, acima de tudo, que o verdadeiro amor lança fora todo medo e esse verdadeiro amor vem do Senhor, aquele que nos conhece e sabe das nossas necessidades. E agradeço também o Pedro Rios, que sempre me apoia nas minhas ações. Ele já gravou o filme comigo, o filme Pescador de Sonhos, que é uma participação dele, aonde ele vive o papel do André, que, no caso, é do seu próprio pai. Para quem não sabe, o Pescador de Sonhos é uma autobiografia que conta a minha própria trajetória. Você encontra aqui no meu canal do YouTube o filme O Pescador de Sonhos, que vale a pena você assistir. E também você encontra a entrevista que eu fiz com o Pedro Rios. Eu fiz uma entrevista ele falando da sua história, da sua infância, falando das suas vivências, do amor que ele tem pelos seus pais, do peso que tem de ser filho de famosos. O André Gonçalves tem sua vida muito exposta por ser famoso. Miriam Rios, a eterna musa da TV brasileira, que tem a sua trajetória tão marcante na vida de tanta gente. Então, vale a pena você assistir essas entrevistas. Tem entrevistas com Miriam Rios, tem entrevista com Pedro Rios, e tem também o filme O Pescador de Sonhos. Então, que Deus te abençoe. E se você gostou desse conteúdo, eu te convido a você dar o seu joinha, a se inscrever nesse canal, e a compartilhar esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Porque, se você sofre, nessa palavra pai, paternidade, é hora de você refletir sobre as suas emoções e sobre a sua dor, e ressignificar. E eu só estou aqui para ajudar. Então, conta comigo. Assista os vídeos que tem aqui embaixo, e eu espero que a sua vida seja justificada. Eu te aguardo até o próximo conteúdo. Que Deus nos abençoe, e até a próxima. Tchau, tchau. Valde Sombraga, meu amigo. Olá, Valde Sombraga. É uma alegria estar aqui participando dessa entrevista com você. Para quem não conhece, eu sou a Miriam Rios, eu sou atriz, há 43 anos. Fala, Valde Sombraga, tranquilidade, cara. Aqui quem está falando é o Pedro Rios. Primeiramente, cara, eu queria agradecer a você por estar fazendo esse vídeo aqui, por estar podendo estar em contato com você, estar em contato com as pessoas que estão vendo esse vídeo. Muito obrigado, galera. Estou muito feliz com essa oportunidade e que eu possa mostrar mais um pouco para vocês do meu trabalho. Espero que dê tudo certo. Valeu, galera.